E é gol, no ângulo que batida foi essa, e é gol, gol, foi lá cobrou e fez, e ele bate pro gol, gol, no ângulo, palmas de pé pra você, bateu pro gol, pega o goleiro, pode se tornar o herói do jogo, pegou, vai bem o goleiro, vibra, vibra muito, e é gol, ele fecha a ele, caiu, ele teve muito sangue frio, Vilani, não sentiu o peso da responsabilidade.